o pessoal tudo bem com vocês hoje vamos fazer uma mesinha para decorar o nosso jardim colocar vaso só que essa é uma mini mesa mesmo, certo? para isso vamos usar uma vasilha, essa daqui eu usava para outra coisa aí furou, aí vai servir agora como forma para mim, certo? e quatro tronquinhos mas vocês podem estar fazendo também com cabo de vassoura, eu que optei pelos tronquinhos e cada um mede 19 centímetros, certo? porque é pequeno mesmo que eu quero, vamos para cá aí aqui para a massa tem duas de cimento, aliás duas de cimento peneirado para duas de areia, certo? muito peneirado, aqui vamos misturar a quantidade foi essa daqui, certo? vocês podem estar fazendo uma por uma, duas por duas e assim por diante, portanto que a massa fique forte e acrescentando água ó, essa massa tem que ficar assim, certo? nem muito mole, nem muito dura agora vamos colocar aqui, agora vamos colocar aqui para a massa, agora vamos só colocar essa fita aqui ó, em cada um ó, só para não sair do canto as pernas do nosso banquinho mini banquinho, certo? e isso aqui eu vou fazendo eles todos ó pessoal, e para decorar o nosso banquinho, vamos fazer três vasinhos de tecido, certo? aqui no caso é pano de prato eu já usava, cortei um grande, vocês podem estar cortando o tamanho que quiser né? e dois menorzinho, certo? aí eu estou colocando aqui nesse copinho de festa revestir aqui com um saco para não danificar o copo que depois eu vou querer ele, para fazer outras coisas, certo? e aqui eu coloquei uma medida de areia e uma medida de cimento para fazer aquela massinha né? aquela nadinha que a gente faz para envolver os tecidos ó com aumi e a essa Geezekopan thiado né? na verdade? ó pessoal agora vamos pegar uma tira aqui ó e vamos amarrar ó pessoal agora só vamos dar uma arrumadinha aqui e cortar ó pessoal já cortei isso aqui eu vou fazer nos outros também nos outros menores e volto para mostrar a vocês como ficou fica assim ó certo não esqueça de fazer o furo da drenagem todos eles têm o furo certo aqui vamos esperar por 24 horas secar na sombra aí a gente vem para desenformar para ver como ficou certo ó pessoal já secou aqui as peças agora vamos tirar e aí como é que fica terminou aqui ó você vai fazer uma papinha de cimento peneirado cola e água e passar por dentro só para dar uma reforçada nele dentro fora aí você quem sabe todos eles igual fiz nesse aqui certo vai ficar aqui agora vamos ver o nosso banquinho como ficou aqui se quiser só é dar uma lixada certo e a ideia é que eles fiquem aqui assim ó 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 Ok? É só voltar agora para pintar com vocês. Ó pessoal, eu dei uma secadinha aqui nos nossos vasos. Eu já pintei uma, mas vou pintar com vocês também. Certo? Ficou muito bom. Banquinho também, ó. Certo? E as tintas que vamos usar são todos os pigmentos xadrez. E não vou misturar com tinta branca não. Já vou pintar direto. Certo? Fica até mais fácil e melhor para a gente. Começar pelo banquinho. Bom, vamos lá! Tchau, tchau. Ó pessoal, agora é só invernizar, vocês podem invernizar com o que vocês tiverem em casa, certo? Eu vou passar o verniz, certo? O verniz splay é o que eu tenho aqui no momento e vocês podem estar invernizando com o que vocês tiverem em casa. Então ficou assim a pintura, certo? Agora eu vou só plantar e venho com vocês depois. Então pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora assistindo nosso passo a passo do nosso mini banquinho, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações, deixa um joinha, certo? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também, comenta lá embaixo e me dê sugestões para o que eu devo fazer em outros vídeos, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.